Fala aí pessoal, beleza? Lucas na área, começando mais um vídeo aqui no canal Wise Games E rapaziada, é o seguinte, mano, vai estar chegando aí pra gente dia 15 e dia 17 Lembrando que dia 15 é amanhã, beleza? Evento aqui ó, com skins totalmente grátis Mano, tô aqui ó, no perfil oficial do Cod Mobile brasileiro, Cod Mobile BR, beleza? Esse aqui ó, tá? O perfil aqui oficial do Twitter, mano, do Cod Mobile BR Então rapaziada, saiu aqui mano, ó, vamos estar reagindo aqui, vou estar explicando pra vocês como vai funcionar o evento Ou pelo menos como eu acho que vai estar funcionando, beleza? Então tá aqui ó, recompensas grátis na próxima semana Faça login todos os dias e jogue partidas para ganhar recompensas épicas E aqui ó, vamos estar reagindo, mano, vamos estar reagindo às recompensas Aqui de cara mano, já tem essas duas skins aqui ó, de personagem, beleza? A skin do Alder e essa outra skin aqui ó, e tá aqui ó, recompensas diárias Então você vai precisar entrar no dia 15 e no dia 17, mano Provavelmente vai ser algum evento separado aqui do sazonal, beleza? E o seguinte, vamos estar reagindo aqui ó, primeira recompensa que é o seguinte Muro de escudos, vai do dia 15 do 5 até o dia 24 do 5 Você vai entrar, provavelmente mano, vai ter algumas missões pra você fazer Você vai precisar jogar algumas partidas aí, fazer algumas coisas pra estar recuperando aqui as recompensas A primeira aqui ó, 10 cartões de muro de escudo O que que é isso mano? Esse muro de escudos aqui ó, é proteção de ranking, beleza? Por exemplo, você tá jogando MJ ou BR Você usa o XP, o cartão de, você usa o cartão de proteção de ranking, mano Se você perder, você não perde ponto, beleza? Você não perde ponto da ranqueada Então é muito interessante aí, se você estiver perdendo muitas partidas Você ativa aqui o cartãozinho, que você não vai perder XP, beleza? Ainda no dia 15, vai estar aqui ó, disponível esse evento também Que é operador dedicado, beleza? Ele vai até o dia, vai do dia 15 do 5 até o dia 13 do 6 Então mano, provavelmente vão ser aqui ó, várias missões pra você fazer Porque ele tem aqui ó, esse período mano Tem esse período aqui do dia 15 até o dia 13, beleza? Então provavelmente algumas missões pra você fazer E vai dar aqui ó, como recompensa, 35 caixas mano 35 loot boxes aqui ó, desse personagem pra você tentar a sorte Pra você tentar conseguir aí, adquirir esse personagem, beleza? Agora no dia 17, mano, 17 do 5 Que curiosamente aí, mano, vai cair exatamente na data do lançamento do Apex Legends, beleza? Então pra quem não sabe, dia 17 vai estar lançando o Apex Legends Mobile, mano E eu vou estar trazendo vídeo aqui no canal, mano Tudo de Apex, beleza? Vou trazer dicas, eventos, tudo que chegar de interessante, mano Eu vou estar trazendo aqui conteúdo Eu não vou parar de trazer conteúdo de code, beleza? Vou trazer conteúdo de Apex também Então se você não tá inscrito no canal Aproveita e já se inscreva aí no canal Pra não perder as novidades, beleza? Tem muito conteúdo legal que eu vou trazer aqui pra vocês Então aqui dia 17 também Que vai aqui ó, do dia 17 do 5 Na verdade, esse aqui rapaziada ó Eu tô vendo aqui agora Esse evento aqui ó, da PP19, mano Que é aqui ó, déjà vu É o seguinte, tá aqui ó, dia 17 do 5 até dia 17 do 5 Então mano, essa arma aqui provavelmente ela vai estar disponível somente no dia 17, beleza? Então se você não entrar no jogo, mano Provavelmente você não vai conseguir pegar essa skin aqui ó Essa recompensa que ela vai estar presente só no dia 17 Pelo menos é o que tá escrito aqui, beleza? Então deve ser algum evento, alguma coisa pra você fazer dentro do jogo Então lembrando que eu vou trazer aqui esse Assim que chegar os eventos, mano Eu vou tá trazendo pra vocês e explicando como que vai tá funcionando, beleza? O próximo aqui ó Mais 10 caixas desse personagem aqui ó Que é o teste de resistência, beleza? E lembrando de novo aqui, mano Dia 17 do 5 até o dia 17 do 5 Então, essas, pelo menos essas duas Essas duas recompensas Que é a da PP19 e essas 10 caixas Só vão estar presentes no dia 17 Se você perder, já era Não vai conseguir pegar Então, provavelmente você vai tá fazendo algumas coisas aí dentro do jogo Pra tá conseguindo aqui essas recompensas, beleza? O próximo aqui ó, mano Que eu tô um pouco hypado aqui ó É com esse evento ataque ao arsenal Porque ele mostra aqui ó Três personagens, beleza? Três skins de personagens O Alden, o Nikolai e essa outra skin aqui Que eu não me lembro o nome Que chama ataque ao arsenal Ele vai do dia 17 do 5 ao dia 30 do 5 O que eu acho? Minha opinião Provavelmente você deve escolher algum desses personagens, beleza? Geralmente quando eles trazem três personagens Você vai poder escolher um É o que eu acho É a minha opinião Inclusive deixa nos comentários aí Qual que é a sua opinião O que você acha Provavelmente eles devem colocar aí Pra você escolher um dos três personagens, beleza? Que já teve evento parecido Então, vai chegar no dia 17 também Eu vou trazer vídeo aqui E o próximo aqui ó É evento XP em dobro E aqui ó Esse XP em dobro aqui São cartões, beleza? Pra quem não sabe Que são XP de arma, beleza? E XP de personagem Então ele vai do dia 17 do 5 Até o dia 19 do 5 Então rapaziada Fiquem ligados aí Dia 15 e dia 17, beleza? Vão estar chegando esses eventos Mas lembrando que assim chegar Eu vou trazer vídeos aqui Pra você Estão explicando tudo Como funciona aqui o evento Como que faz pra resgatar as recompensas Dando dicas pra vocês Se você gostou do vídeo Não se esqueça Deixa aquele likezão Pra fortalecer E se você ainda não é inscrito nesse canal Mano, não perca tempo Se inscreva aí no canal Pra não perder os conteúdos As dicas, beleza? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, é nóis Fui!